Tudo bem pessoal? Então, a gente estava com infestação de alga devido muita luz, mais de 8 horas de luz. Então, foi tratado 7 dias, aproximadamente 7 dias, tem um beta, um monopular, 100%, pH 7, zero de amônia, nitrito, eu tenho um rengon, termostato ativo a 28 graus, tranquilo. É não desesperar, né? O substrato até ajuda, pra certinho, 100%, um abraço.